Fabrício 5080, o Paraibano estourado Investe nas robônas, carro louco, apartamento As baladas que nós posta, só os bichos violentos Aí se flui e dá um gol, só com a nave do momento Pesou demais, é poder, é pinhal Bola com a tropa, trofa um papo Aí se pode falar, senão tá bom Faça o meu embo, amor Sempre em busca da melhor E será que ele vai tomar? Será que ele vai tomar? Vai tomar Opa de fita pra fazer E ela pedindo mais E sai da frente, é com a embe Bandido que corre atrás Opa de fita pra fazer E ela pedindo mais E sai da frente, é com a embe Bandido que corre Ela jogando grande, não consegue mais parar Opa de fita pra fazer E ela pedindo mais Ela tá jogando, não consegue mais parar Opa de fita pra fazer Quero descer Vai, 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 vai Opa de fita pra fazer E ela pedindo mais Olha a pegada no suí Cê vai, 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 vai A dona da miligrador Nós segue o procedimento Nós se investe Nas romônias Carro louco e apartamento As bolada que nós pode É só os bichos e violeta Aí se o close dá o close Só com a nave do momento Pisou demais em mim Quer fudido, quer pião Bola com a tropa, trofa um papo Aí se pode falar, se não tá bom Faça o meu e boa, boa Sempre em busca da melhor E será que ela vai tomar Sai com essa? Vai tomar, vai tomar Toma Opa de fita pra fazer E ela pedindo mais E sai da frente, é com a embe Bandido que corre atrás Balança, balança Opa de fita pra fazer E ela pedindo mais E ela pedindo mais Sai da frente, é com a embe Bandido que corre atrás Opa de fita pra fazer E ela pedindo mais Sai da frente, é com a embe S Olha o balanço Olha o swing Sensação, papo Olha o swing, olha o balanço Vai bater do paleta Venha bebê, venha bebê E do jeito que você senta Não dá pra aguentar Tu sentando, rebolando Que quando cê para Tu gemendo meu ouvido Não para, não para Tu gemendo meu ouvido Não para, não para Eu vou botando, botando E tu querendo Mas eu vou botando, botando E tu querendo Eu vou botando, botando E tu querendo Eu vou botando, bebê Venha, 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 venha Você me machucou Gostoso e hoje eu voltei A sua foda é melhor Que a foda do meu rei A foda tão nervosa E eu faço tudo Polo, não para Você me machucou Gostoso e hoje eu voltei A sua foda é melhor Que a foda do meu rei A foda tão nervosa E eu faço tudo Polo, não para Prepara mulheres Na frente do palindão Prepara na frente do palindão E vai jogando A foda tão nervosa Botando, botando Vai com porta Botando, botando Ah, ah Botando, botando Vai com porta Fabrício 50 e Tenta Ano estourado Ele é o de barreira Produções Camarote show Vai, periga Ha, ha Venha, venha, balança E do jeito que você senta Não dá pra aguentar Tô sentando Rebalando Que quando você para Tô gemendo Meu ouvido Não para Não para Tô gemendo Meu ouvido Não para Vem, vem Eu vou botando Botando E tu querendo Mas eu vou botando Botando E tu querendo Eu vou botando Botando E tu querendo Mas eu vou botando Botando a pressão Vai! Você me machucou Gostoso E hoje eu voltei A sua foda É melhor que a foda Do meu ex Na ponta Dão nervoso E eu vou botando Eu vou botando Você me machucou Gostoso E hoje eu voltei A sua foda É melhor que a foda Do meu ex Na ponta Dão nervoso E eu vou botando Prepara, prepara aí Deixa e vai O nicho A sensação chegou Botando Botando Vai com força Botando Vai com força Botando Botando Vai com força Botando Vai com força Tem que respeitar Bebê A sensação Do paridade E é uma banda É assim Aí Bota o colete Que lá vem bala Bota o colete Que lá vem bala Olha a pegada Do papai Vai É a sensação Ela mete pro pai dela Fala que vai pra faculdade Vai se juntar com as amigas Pra colar Que não vale Ela mete pro pai dela Fala que vai pra faculdade Vai se juntar com as jovens Vai rolar Vai rolar Sopadezinha Vai, vai, vai Elas tão perdendo a linha Ai, ai, ai Hoje eu já tô no clima Ai, ai, ai Elas vão sentar com as crias Vai, vai, vai Bota o colete Pra sarrar, pra sarrar, pra sarrar, pra sarrar Pra sarrar, pra sarrar, pra sarrar Olha o swing, olha pra cima Olha ele, olha as teclas Será mais, e o papo? Ela mente pro pai dela falar que vai pra faculdade Vai se juntar com as amigas pra colar aqui no bar Ela mente pro pai dela falar que vai pra faculdade Vai se juntar com a do Jave E vai rolar sua parezinha, vai, vai, vai Ela só prendendo a linha, ai, ai, ai Hoje eu já tô no clima, ai, ai, ai Ela só senta pro dia, vai meu filho Pra sarrar, pra sarrar, pra sarrar 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 Aumentou o sol do paredão Isso é mais, e o papai Olha o swing, olha a pegada É uma banda É assim Sensação, papai Eu tava no eventozinho daqueles particular E na da amiga dela, olha que veio me contar Daquela safada que já me fez te seguir Na hora do amor, ela falava bem ação Tava no eventozinho daqueles particular E na da amiga dela, olha que veio me contar Daquela safada que já me fez te seguir Na hora do amor, ela falava... Meu filhinho, vai... Eu tô no clima, com a doitina sentada Eu tô no clima, com a doitina sentada Eu tô no sol do chão, eu tô no clima Eu tô no clima, eu tô no clima, eu tô no clima Eu tô no clima, eu tô em fila e já o meu rabo Balança, 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 vai Eu tô no clima, com a doitina sentada E você vai gastar Calçou, balança, 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 balança Eu tô no clima, com a doitina sentada Barreira do團 Soul Case, o spin, rhyme ou wieder Tá com o araí不好, a doitina eu tô no clima, tô no clima, com a doitina sentada Que já tem feito esse fim Na hora do amor ela falava bem Eu tava no evento zero Daqueles particulares Do nada a amiga dela Olha que eu me engordava Aquela safada Que já tem feito esse fim Na hora do amor ela falava bem assim Vai, 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 vai Eu tô na sua vez Quatro últimas sentando Pra mim você vai gostar Mas eu só vou te usar Eu tô na sua vez 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 E você vai gostar E você vai gostar É o som de balança É a telegravação O Giro Carvaco É Manoel Gravações Minha gravação Vai segurando Ela deu moral demais O cara que não deu valor Correu, correu, correu atrás Agora ela cansou Ele soltou a mão dela Ela pegou, foi o copo Ele se arrependeu Ela falou, eu não vou Ele soltou a mão dela Ela pegou, foi o copo Ele se arrependeu Eu não falo nada Vivo na balada Vivo na balada Tô cheia de maldade Os amigas são com... Pro meu ex é só saudade Agora Vivo na balada Tô cheia de maldade Pros amigas são... Ela deu moral demais O cara que não deu alô, correu, correu atrás Agora ela cansou Ele soltou a mão dela, ela pegou, foi o copo Ele se arrependeu, ela falou, eu não volto Ele soltou a mão dela, ela pegou, foi o copo Ele se arrependeu, ela falou, eu não volto Agora vivo na balada, tô cheia de maldade Os amigos são c****, pro meu ex é só saudade Agora vivo na balada, tô cheia de maldade Os amigos são c****, pro meu ex é só saudade Agora vivo na balada, tô cheia de maldade Os amigos são c****, pro meu ex é só saudade Agora vivo na balada, tô cheia de maldade Os amigos são c****, pro meu ex é só saudade Sensação, viu? É pra bater Isso é uma balada, tô cheia de maldade É assim Depois que ela me deixou, achou que eu ia chorar Depois que ela me deixou, achou que eu ia chorar Suas amigas me curam, todas elas querem me dar Suas amigas me curam, todas elas querem me dar Suas amigas me curam, todas elas querem me dar O peito velho de tanto, quem noix chora na mama O peito velho de tanto, quem noix chora na mama E depois que ela me deixou, achou que eu ia chorar Suas amigas me curou, todas elas querem me dar Suas amigas me curou E depois que ela me deixou, achou que eu ia chorar Depois que ela me deixou Suas amigas me curou, todas elas querem me dar Suas amigas me curou, agora eu só quero Eu tô sozinha, eu tô solteiro, sem responsabilidade Vire cachorro, vem me guardar Se quiser me perdoar, não vem chorar e não vai Lembrei do velho de pau, quem não chora lá Lembrei do velho de pau, quem não chora lá Eu tô sozinha, eu tô solteiro, sem responsabilidade Vire cachorro, não vinha para lhe dar Vire cachorro, não vinha para lhe dar Se quiser me treinar, não vem chorar e não vai Lembrei do velho de pau, quem não chora lá Lembrei do velho de pau, quem não chora lá Lembrei do velho de pau, lembrei do velho de pau Ai, bebê E tamo aqui, eu com o Pai Corma, toma mal do seu rão da barra Grita com o Pai Corma Bota a swing, bebê Tô acertada, placa e placa e minha bota da placa e placa Aqui na chocla, te vaza, porque namorada não pode Vai papai Meu Rolex faz tic-tac, a novinha é do tic-tac E aposta foto comigo, por quem já já pensou Balança, 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 bebê Pera aqui no meu vidro que você mais gosta Só tu não se apega, te pego toda hora E Roma se não rola, é dentro, depois tô fora Tu quer me assumir no fim de eu sumo depois da bota Vai! Derruba! Derruba, derruba Olha o balanço, vai! Olha o balanço, vai! Senta, bebê, senta, bebê Oi, cê tá rebolando de quatro, vem me chegando, tá? Cê tá rebolando de quatro, eu tô gostando! Cê tá rebolando de quatro, vem me chegando! Cê tá rebolando de quatro, que eu tô gostando! Olha a pegada! Olha o pizinho! Cê é a sensação, bebê! Pedem aqui no meu vidro que você mais gosta Só trouxe uma pegada que pego toda hora E Roma se não rola, é dentro, depois tô fora Tu quer me assumir no fim de eu sumo depois da bota Você tá rebolando de quatro, vem me xingando Você tá rebolando de quatro, eu tô gostando Você tá rebolando de quatro, vem me xingando Você tá rebolando de quatro, vem me xingando Mais uma vez, tudo programado O rolê vai ser pesado no estado, tá apostado onde eu revoarei Vai ser no bolão de vaquejada, só mulher elitizada do jeito Mais uma vez, tudo programado O rolê vai ser pesado no estado, tá apostado onde eu revoarei Vai ser no bolão de vaquejada, só mulher elitizada do jeito Traz bebida aqui pra me salvar Mais uma vez, tudo programado O rolê vai ser pesado no estado, tá apostado onde eu revoarei Vai ser no bolão de vaquejada, só mulher elitizada do jeito Mais uma vez, tudo programado O rolê vai ser pesado no estado, tá apostado E vai ser no bolão de vaquejada, só mulher elitizada do jeito Traz bebida aqui pra me salvar Bota no pisei Traz bebida pra me Bota no pisei Traz bebida aqui pra me salvar Olha a pegada Sensação, bebida Se tem bali no morrão, já sabe onde é o setor O soldado malvadão, foi ele que comprou E com nós o penteceto, cê sentimento já morre Compromisso é com a minha glock, bebê Se quer cair com o popô, novinha Então cai, já que você duvidou Do que subiu De macetudo, depois de baile De macetudo, joga no pisei Se quer cair com o popô, novinha Então não cai, já que você duvidou Do que eu sou E macetudo, depois do baile E macetudo, barilha produções Vai segurando Camarote, show Vai perigo Vai perigo Compromisso é com a minha glock, bebê Venha, venha, venha Se quer cair com o popô, novinha Então cai, já que você duvidou Que eu sou capaz de macetudo, depois do baile De macetudo, depois do baile Se quer cair com o popô, novinha Então não cai, já que você duvidou Que eu sou capaz de macetudo, depois do baile Vou te macetudo, depois do baile Vou te macetudo, depois do baile A lei do retorno não falha Por mais que demore Um dia cê paga Pra que eu fui brincar com o coração de quem Só me amou, só me fez bem Tô pagando dobrado Por cada coração quebrado Todo mundo que eu já fiz sofrer Todo mundo que eu já iludi Fica tranquila, eu tô pagando Aqui Todo mundo que eu já fiz chorar Todo mundo que eu já brinquei Fica tranquila, agora é minha E aí E aí E aí E aí E aí Fica tranquila, agora é minha Vez Se apaixona, coração Quem vai sofrer agora sou eu É só dose de cachaça aí pra mim, bebê Pra que eu fui brincar com o coração de quem Só me amou, só me fez bem Tô pagando dobrado Por cada coração quebrado Todo mundo que eu já fiz sofrer Todo mundo que eu já iludei Fica tranquilo, eu tô pagando aqui Todo mundo que eu já fiz chorar Todo mundo que eu já brinquei Fica tranquila, bebê, que eu vou sofrer Todo mundo que eu já fiz sofrer Todo mundo que eu já iludei Fica tranquilo, eu tô pagando aqui Todo mundo que eu já fiz chorar Todo mundo que eu já brinquei Fica tranquila, agora é minha, bebê Fica tranquila, agora é minha, bebê Se você quer caída, parabéns, você vai ter Mas eu não te prometo nada Além da noite de prazer Eu vou confronto a meus estilos Já que eles são tão carnais Mas eu espero que essa situação não vira lugar E eu te busco a minha noite E depois disso a gente foge Vamos fazer dessa última noite E ver como o seu amanhã não for se chegar Então vai, então vai Tira minha paz Tira minha paz Tira minha paz E eu te busco a minha noite E eu te busco a minha noite E depois disso a gente foge Tira minha noite E eu te busco a 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 minha noite E Olha a pregada, olha o balanço do papai Derruba! Ah, 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 vai! Olha que eu convoquei a tropa que hoje vai ser um género Tudo no sigilo é piseiro da nova era Fico bem novinho e o perfume exalado O rolê esquematizado é só executar o plano Convoquei a tropa que hoje vai ser um género Tudo no sigilo é piseiro da nova era Fico bem novinho e o perfume exalado O rolê esquematizado é só executar o plano Que o plano é? Ah, é só meter com a chance dela que a novinha vai sentar É que com nós é sem massagem, então a novinha vai jogar Eu só perdi cachaça dela que a novinha vai sentar É que com nós é sem massagem, então a novinha vai jogar Joga, meu pé! Obrigado os palindões, tamo junto, bebê aberto sul Tá no meio a dois Vai! Vai jogar, vai! Puxa, bebê! Olha que eu convoquei a tropa que hoje vai ser um género Tudo no sigilo é piseiro da nova era Fico bem novinho e o perfume exalado O rolê esquematizado é só executar o plano Convoquei a tropa que hoje vai ser um género Tudo no sigilo é piseiro da nova era Fico bem novinho e o perfume exalado O rolê esquematizado Ah, que plano é? É só perdi cachaça dela que a novinha vai sentar É que com nós é sem massagem, então a novinha vai jogar Eu só perdi cachaça dela que a novinha vai sentar É que com nós é sem massagem, então a novinha vai jogar Bora ver, sou Zeca Só perdi cachaça dela que a novinha vai sentar Cheiro de perfume bom Ei, tá na gaiola Cheiro de marrola bom Ei, tá na gaiola Várias boizinhas jogando Ei, tá na gaiola Os amigos faturando Ei, tá na gaiola Vem sentando e rebola Vem, tá na gaiola Vem, tá na gaiola Ah, ah, sensação diferente E se você não quer de vontade pra ficar comigo Te olho com cara de safado, bandido É que hoje a noite eu trouxe uma surpresa pra você Vamos lá no carro que você vai ver Dentro do carro, hoje vai ter putaria Dentro do carro, hoje vai ter putaria Prepara mulheres pra sentar, vai Senta, 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 senta pra valer a pena Senta, 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 senta Olha o swing, vai Senta, 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 senta todo pra valer a pena Senta, 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 senta pra valer a pena Senta, 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 vai Ah, 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 caralho Eu preciso te ter, é pensamento a você E nem fumar, sua presença me deu onda Você sentado, mozão, me dá onda O seu sorriso me deu onda Que vontade de te ter, garota Eu gosto de você fazer o quê? O pai te ama, o pai te ama, o pai te ama O pai te ama, o pai te ama, o pai te ama O pai te ama, o bebê Diferente de tu Explode, vai bater o paredão É o novo hit do verão Pra gerar o pudim, ela joga o bumbum pro alto Não dá pra resistir, nem tenta apagar de santinha Que o clima tá bom Vai, desce, sobe, quebra e pina, bebê Eu vou de combo, de jack, de rock e de chandó A novinha dançando em cima do chão Vou mandar o gravão, estoura tudo agora, vai Eu vou mandar o gravão, bater E quero o rebumbum vencer Eu vou mandar o gravão, bater E quero o rebumbum vencer E aí Ó Ó Nossa aqui desse reino Tu vai me enganar com essa tacarada E só só você não vai me enrolar A sensação é que é que é que é que é a sua aranada Experiente, vem Vai na caixa aqui desse reino Tu vai me enganar com essa tacarada E só só você não vai me enrolar A sensação é que é que é que é a sua aranada Que é experiente Então senta, bebê Você pensa que eu já dei Te falei, não acredito Juro que eu nunca aceitei Bota, tira e empurra, encaixa, mas você machuca Bota, tira e empurra, encaixa, mas você machuca Bota, tira e empurra, encaixa, mas você machuca Hoje eu só quero te dar Bota, tira e empurra, encaixa Bota, tira e empurra, encaixa, mas você machuca Hoje eu só quero te dar Bota, tira e empurra, encaixa, bota, tira e empurra, encaixa Bota, tira e empurra, encaixa, mas você machuca Hoje eu só quero te dar Ela terminou comigo, fala do canal e contra ninguém melhor Ela só se esqueceu que em 2024 ninguém fica só Tem gente demais no mundo, pra você se achar a foda Pelo amor de Deus, se toca Eu tentei ser seu, já que se não quis Então saudade, eu te ouve agora Esquece não, bebê Não é sua pepeca que tem mel Não é só sua boca que sabe levar pro céu Hoje eu vou sair Boa tarde, eu te amo De graça vou pagando 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 Sensação, papai Tem gente demais no mundo, pra você se achar a foda Pelo amor de Deus Eu tentei ser seu, já que se não quis Boa tarde, eu te ouve agora, bebê Esquece não, vai Não é sua pepeca que tem mel Não é só sua boca que sabe levar pro céu Hoje eu vou sair Boa tarde, eu te amo De graça vou pagando Não é sua pepeca que tem mel Não é só sua boca que sabe levar pro céu Hoje eu vou sair De já meu corpo suando De graça vou pagando De graça vou pagando Vou te esquecer De graça vou pagando Esquece não, bebê Vou te esquecer De graça vou pagando Sensação Olha a pegada Vai Aí Vem, bebê Vazei a noite pesando e quase que eu não durmo Lá pra dirra pra da porra Ela sentando é um absurdo Senta, senta, sarra, sarra Joga e se contrai Tira a calcinha, amor Joga essa bunda e vai Vazei a noite pesando e quase que eu não durmo Lá pra dirra pra da porra Ela sentando é um absurdo Senta, senta, sarra, sarra Joga e se contrai Tira a calcinha Joga essa bunda e vinha pa trás Vem Pa trás, pa trás, pa trás, pa trás Olha pa trás, pa trás, pa tai Olha pa trás, pa tra pain Ybishaboo Jogando ela demais Olha pa trás, pa trás, pa trás, pa trás Vaz Olha pa trás, pa trás, pa trás É o sono, pare não Chama no pizzão Somsy, papai Já sei a noite pensando, deu quase que eu não dou Lá pra derrubar na porra, ela sentando, é um absurdo Senta, senta, sarra, sarra, joga e se contrai Tira a calcinha, porra, joga, bebê, vai Já sei a noite pensando, deu quase que eu não dou Lá pra derrubar na porra, ela sentando, é um absurdo Senta, senta, sarra, sarra, joga e se contrai Prepara mulheres na frente do paridão e vai jogando Pra trás, toma Pra trás, pra trás, pra trás, olha pra trás Pra trás, pra trás, que bicha boa, joga até lá é demais Olha pra trás, pra trás, pra trás, olha pra trás, toma Olha pra trás, pra trás, pra trás, ela bicha Olha lá, bicha Puxa a vida, hein? Vem cá contra o Rio Lá para de média oficial, um pouco do Nordeste Minha vida mudou quando eu mantei o meu som Chovendo, bebezinha, agora ficou bom E todo dia é moído e desmonteu Ô, paredão ligado, ó Alô, black CDs, atualiza a pendrive Alô, louro CDs, capicha e nos gatos Hoje tem revoada em ponto de paredão Eu botando no C7 e ela ralando no chão Dão, 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 dão Eu não era feio, só não tinha paredão Dão, 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 dão Quem me chamou de liso hoje virou meu babão Dão, 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 dão Eu não era feio, só não tinha paredão Dão, 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 dão Quem me chamou de liso hoje virou meu babão Minha vida mudou quando eu montei o meu som Tô vendo bebezinho, olha que agora ficou bom E é moído e desmonteu Ô, paredão ligado, eu tô bonito o tempo inteiro Alô, black CDs, atualiza a pendrive Alô, louro CDs, capicha e nos gatos Hoje tem ruada enquanto de paredão E eu botando no C7 e vai E dão, 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 dão Eu não era feio, só não tinha paredão Dão, 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 dão Quem me chamou de liso hoje virou meu babão E dão, 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 dão E eu não era feio, só não tinha paredão Dão, 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 dão Dão, dão, dão Quem me chamou de liso hoje virou meu babão Essa é a pegada de Feren D.K. contou em forrózinho de teclado Vai Bora ver o parceiro dele comigo Horadinha do ombro do espaço esquema Acudei cá, contou Vai Sensação rochando tudo Lavei meu rosto nas águas sagradas da pia Eu já tô pronto pra matar meu leal do dia Deus abençoe nós e a nossa correria Hoje eu levantei da cama, tomei meu café Lavei meu rosto nas crianças Coisei com a mulher Tudo isso foi de graça e mal As coisas boas são de graça e mal A vida é de porra, não preciso de muito Pra ser feliz não Eu só preciso de um dinheiro pra comprar um be Um beckim da criança e o morto da mulher O resto é só fé, só fé, só fé O resto é só fé O resto é só fé, bebê Balança vai Precisa de muito não, viu Só necessário Hoje eu levantei da cama, tomei meu café De beijinho nas minhas, eu coisei com a boia Tudo isso foi de graça e mal As coisas boas são de graça e mal A vida é de porra, não preciso de muito Pra ser feliz não Eu só preciso de um dinheiro pra comprar um be Um beckim da criança e o morto da mulher O resto é só fé, só fé O resto é só fé, só fé, só fé Preciso de um dinheiro pra comprar um be Um beckim da criança e o morto da mulher O resto é só fé, só fé, só fé O resto é só fé, bebê Muita fé Sensação O resto é só fé O resto é só fé O resto é só fé